E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Saul Tavares E aqui o Paulo E esse aqui é o canal da Gobra O canal de Tchau Catou E sem mais demora, solta o play! Bem galera, dando continuidade e acesso ao Pokémon Go no Brasil Hoje iremos falar sobre o estado do Pernambuco Vamos ver o estado do Nordeste E para a gente conhecer um pouco mais sobre esse estado Paulinho, fale sobre ele Pernambuco é um... No Nordeste, com clima tropical atlântico Perto da praia, né? Perto do mar atlântico Com... O mar pretento no semi-are Mais... Sim, sempre É característica do Nordeste, tem a região mais seca, né? Cara do tipo de vegetação, né? E a vegetação, Paulo, de lá, como é que é? Temos... Manques, na região litorânea Como é que é manques? Manques são tipo árvores com raízes retorcidas, né? Que fica mais pela frente, fora da água E uma região que é mais coberta por lambas A gila E que é um habitat perfeito para caranguejo, né? Não sei... Não sei... Mas é um habitat perfeito O cara é preto e leve Vai continuar... Vai continuar... Preto e leve? É... Sona... Te mata... Te floresta tropical... E caatinga... Na região... Acreste... É... Caatinga... Não vai se levar do mar da carô É... Caatinga... Não caatinga... Não caatinga... Tá na mesa... Mas... Se você vai lá, a facilidade tem mar da carô É importante aí... Que é cápita, né? Cápita... Aprendeu... Negócio de mancar a carô... Bem, galera... Diferente a essa cidade que o pai nos falou... A região litorânea... Com certeza que vocês vão encontrar um pouquinho... Muita quase que já é bem de cara, né? E com certeza nesse estado... Para quem gosta aí... Vai encontrar o consolo aí na região de corais... E... Posso garantir a vocês... Que o mais de caro que vocês vão encontrar... Com a maior certeza... Caraca... A gente sabe, né? Bem... Diferente a região da mata, galera... Deve ter tanta certeza... Que é opinião nossa, hein? Esqueça... Mas cai... Quando fica durado... Você vai... Sei lá... Agora... De repente a região da mata, galera... Vem encontrar pokémons tipo plantas... Tipo... Insetos... Tipo... Normais... Se tiver sorte... Alguns pokémons tipo pedra também... Vão estar aparecendo aí, né? Para dar uma voltinha... Agora... É, né? Agora a região da Caatinga, né gente? Que é na Pachagrete... Vocês vão encontrar... Algum pokémons tipo plantas... Características... Da Caatinga... Esses vão estar aparecendo aqui... Tem também... Pokémons tipo plan... É... Tipo terra... E... Alguns tipo pedra... Vai estar aparecendo... E... Para quem assistiu o vídeo anterior... O Rodrigo... O... Digger... Você vai ter nesse estado também, viu? Então... E agora, rapaz... Nos fala sobre alguns pontos turísticos... Do estado de Pernambuco... Que pode estar acontecendo em um evento aí... Um... Um... Um ponto legal... Praia do Corro de Calinha... Mais conhecido por todo mundo, né? Não... Um ponto turístico... Tem que... Esse... Todo mundo tem que falar... Né? Todo mundo tem que estar conhecido... Mesmo que tu não... Ir lá chocar... Pelo menos que tu tava conhecido... Eu nunca fui... Mas eu quero ir... Porra de Calinha... Muito bem falado... Fernandes de Noronha... Fernandes de Noronha... Fernandes de Noronha... Porra de Piaxe... Tem só um local pra piaxar bem, hein? Porra de Piaxe... Se eu piaxar bem... Porra de Piaxe... Se eu piaxar bem... Eu achei massa esse aqui, ó... Mirapilândia... 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 Parece um parque aquático... Não sei... É... Só que quem foi do estado de Pernambuco... Sabe como é que é esse estado aí... Esse lugar turístico aí... Mirapilândia... Por favor... Fala nos comentários aí... Que a gente comeu pedidos aí... Pra pesquisar... E o museu de estado de Pernambuco... O museu teria... Seria legal... Encontrar fósseis... Seria legal... É... Ou lugar pra ressuscitar fósseis, né? Porque... Pior, né? Seria um pão lugar... Tipo... Nos jogos... É... Achar fósseis por aí... E ressuscitar no museu... Ah... Seria uma porra... E incentivar a galera aí... Dos museus, né? Conhecer a história... A história do seu museu... O seu estado... O seu estado... Seu pra seu aí... Pois é... E é isso aí... E é isso aí... Tem seu... E é isso aí... Calma... Por hoje vai ser só isso aqui... O posto só que a gente não tá falando... É sobre o estado de Goiás... E aí... Vai ter muito Goiânia aí... Gostou... Feliz da vida... Ah... A cidade parece migrante, hein? Como é que já tá fazendo? Ah... Não tem que dar um jeito... Não tem que se virar nos 30... Mas bem... Deixa os comentários aí... Na opinião de vocês... Quais pokémons vão estar aparecendo no estado de Goiás... E... Por hoje vai ser só isso... Né... Vê seu curtir... Seu joinha aí... Se inscreve ali... Naquela parrinha vermelha... Só de se inscrever... Ah... Só clicou e se inscreveu... Não tem hora não... É isso aí... E... Valeu galera... Até a próxima...